Olha, operação do departamento de repressão ao narcotráfico, prendeu aí 10 faccionados e apreendeu drogas, armas e dinheiro na região do Mocambinho, Zona Norte da capital Terezina. Será que é o Samuel aí, é? Olha, ele tá danado, ele tá virado na peste aí, né? Olha aí, ó, em cima do bandido. E também no extremo sul da capital. Vamos ver a reportagem de Tony Black na tela do pancadão. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Agora sim, chega aqui o Denarque, exatamente mais uma equipe trabalhando. Olha só, na esta operação tá o delegado Samuel chegando exatamente aqui no Denarque. Foram vários presos e a nossa equipe vai conversar com o delegado Samuel, saber dele exatamente se foi positivo ou não. Mais uma missão comandada por ele aqui no departamento de repressão ao narcotráfico, Denarque. Delegado, esta foi a missão de número 28. Exatamente, a ação 28 do Denarque, determinação da Secretaria de Segurança, da Delegação Geral, sempre enfrentar o tráfico visando a redução dos índices de violência. E nessa ação 28, 17 mandados, 6 de busca, 11 de prisão, 10 presos até o momento. Delegado, foi uma missão que o senhor entendeu como cumprida? Toda missão ela só é cumprida até chegar à próxima, né? Então, assim, as diligências vão continuar até o resto do dia. A gente espera apresentar mais prisões, uma organização, uma associação do tráfico fortemente atuante, numa região dominada pelo PCC, então essas prisões são de pessoas que traficavam e que agora vão responder. Nós tivemos também drogas apreendidas? Droga, arma de fogo, enfim, todo dinheiro trocado, balança de precisão, além de toda uma investigação que já estava documentada. Essas quatro pessoas que chegam agora aqui com o senhor, eram pessoas já observadas, já estudadas pela polícia? Exato, dois indivíduos presos por mandado de prisão, dois indivíduos presos por força de alta de prisão em flagrante. Então, toda essa caracterização mostra o sucesso da operação. Delegado, qual foi a região? Zona Norte, mais precisamente ali o entorno do Mucambinho e parcialmente também Zona Sul, Extremo Sul. Mais prisões, mais missões da polícia na lente, que estão na tela da TV Antena 10. É na tela do pancadão. Vai lá, aí, ó. Bora! Papoca! Bora! Ibira! Atufaia! Ibruia! 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 Pau! Ixi! Rapaz, mas a lapada é grande. Botou nem muita força, né? Mas imaginou um bicho desse aí batendo no busto do Edmilson? Tu é louco, velho? Batesse com um bicho desse no busto do Edmilson? Era merda pra todo lado. Como é que seria batendo no busto do Edmilson? Vai, batendo no busto do Edmilson. Vai, volta aí, volta. Vai, vai... Ixi! Bate de novo... Eita! Como é? Vai, vai, Edmilson! Não é brinquedo, não. E, Pemba, eu não sei quem foi que disse pra tu que tu é DJ. O mesmo cara que falou pro Pardal que ele é engraçado. Não é isso, né? É amor! Então, tem её... Obrigado.